O salário mínimo regional de Santa Catarina vai aumentar. A Assembleia Legislativa aprovou o reajuste de 6% para trabalhadores de mais de 30 categorias. Os novos valores são divididos em quatro faixas salariais e tem validade a partir de janeiro deste ano. O reajuste contempla setores como agricultura, pecuária e comércio e inclui empregados domésticos, da saúde, indústria, entre outros. Legenda Adriana Zanotto